Algumas datas comemorativas simplesmente não podem passar em branco para alguns jogos, e é o caso de Final Fantasy VII. A franquia toda está completando 35 anos no final de 2022, mas a gente vai focar nesse aqui, que é o capítulo mais querido pelos fãs. E que também está comemorando o aniversário, ele faz 25 anos em 31 de janeiro. Vamos conferir 7 curiosidades sobre os bastidores de desenvolvimento, alguns fatos inusitados, polêmicas e até uma treta e tanto. Mas antes, se inscreve aqui no canal e ative o sininho. Aqui no Start tem conteúdo sobre games todo dia. O sétimo Final Fantasy foi lançado em 1997, mas a Square começou seu desenvolvimento lá em 1994. Eles estavam indecisos entre três opções. Fazer uma sequência direta de Final Fantasy VI em 2D, ainda no Super Nintendo. Experimentar uma nova história e um novo estilo artístico também no Super Nintendo. Ou explorar os polígonos e algum outro console com tecnologia 3D no mercado. A decisão final não é segredo, e a Square acabou optando por um jogo totalmente novo, parcialmente tridimensional e no Playstation. Como o ambiente 3D era um terreno muito novo para RPGs japoneses, a Square resolveu preparar uma demo com os personagens de Final Fantasy VI para mostrar ao público. A ideia era simplesmente testar a receptividade dos jogadores. Resultado, a mídia da época se precipitou nas informações e acabou noticiando o que seria o primeiro jogo do Nintendo 64. Pois é, uma baita fake news dos games lá em 1995. Depois que a Square optou pelo console da Sony, houve um pesado investimento para noticiar o desenvolvimento do jogo através de revistas e até da TV. A Square havia acabado de finalizar a Chrono Trigger para o Super Famicom e precisou contar para a Nintendo que o próximo Final Fantasy seria exclusivamente de seu concorrente. Imagina o climão. Jun Iwasaki, o vice-presidente de marketing, contou que foi um momento de muita tensão. E a Nintendo não levou muito bem, não. O CEO da Square, Tomoyuki Takete, contou depois que a Nintendo colocou os caras na geladeira. Durante quase 5 anos, ninguém falava com eles. Mas 6 anos mais tarde, esse quase divórcio acabou e elas fizeram as pazes com o spin-off de Final Fantasy para o Game Boy. E depois, em 2019, isso virou águas passadas oficialmente, que foi quando Final Fantasy VII finalmente foi lançado para um console da Nintendo, o Switch. Hoje, a indústria dos videogames movimenta bilhões todos os anos. Mas lá em meados da década de 90, era difícil ver apostas milionárias em um único jogo. Com Final Fantasy VII, foi diferente. Takete declarou ter gastado impressionantes 40 milhões de dólares. Isso apenas no desenvolvimento. E desses 40 milhões, 10 foram só para os supercomputadores que precisavam trabalhar com a nova tecnologia 3D. E aí, outros 40 milhões foram gastos só com o marketing do jogo no mundo inteiro. E a Square também não economizou em seu novo escritório. Eles acabaram se mudando para um luxuoso complexo Arco Tower em Meguro, no Japão. Além da estrutura, boa parte dos recursos foi utilizada em uma nova equipe que continha aproximadamente 150 a 200 pessoas. Que era quase o triplo da equipe envolvida no jogo anterior da série. A morte de Aerith é certamente um dos momentos mais tristes e melancólicos da história dos videogames. Você chorou, vai, admite aí. Mas você sabia que os planos iniciais continham uma cena que seria muito, mas muito mais trágica que a morte dela? O diretor do jogo, que também foi um dos roteiristas, planejou a morte de todos os personagens principais. Com exceção dos três que o jogador escolhesse para sua party final. Sabe aquela cena onde todos eles pulam de paraquedas rumo a Midgar e tal? Então, ali seria a tragédia onde todos morreriam. Os dois roteiristas já tinham chegado em um consenso, ou seja, ia rolar. Mas aí o Tetsuya Nomura, que é o diretor de arte, fez os caras mudarem de ideia. E tá aí alguém que poupou muito lenço para gamers no mundo inteiro. Você pode até achar que as problematizações nos games são coisas do novo milênio. Mas elas já ocorriam lá em 1997, tá? A localização em inglês do jogo, especialmente nas falas do personagem Parrot, repercutiu mal. Houve reclamações sobre o estereótipo do personagem negro, representando de forma extremamente agressiva e um jeito de falar meio caricato. As críticas chegaram aos responsáveis que, anos mais tarde, assumiram a culpa. Eles declararam que, naquela época, ainda não se davam conta de como as falas tinham discriminação racial. E o diretor disse que, desde então, toma muito cuidado com a localização dos jogos e checa sempre se o script original não está sendo deturpado de alguma forma. O vice-presidente de marketing assumiu que os times de desenvolvimento simplesmente não se importavam com questões culturais e problemas de localização. Mas tudo mudou depois de Final Fantasy VII. Tá vendo aí, ó? Reclamar e protestar faz a diferença. No final das contas, o jogo foi um sucesso. Tanto de vendas, quanto de crítica. Mas a ficha demorou a cair para os seus criadores. O diretor conta que ele só se deu conta de que Final Fantasy VII era um fenômeno cinco anos depois, quando eles já estavam fazendo Final Fantasy X e PlayStation 2. Ele viajou pela Europa e pelos Estados Unidos pela primeira vez E quando se encontrava com fãs da franquia em eventos, o que ele mais recebia para autografar, adivinha? Eram cópias de Final Fantasy VII. E foi aí que ele percebeu o lugar merecido que o jogo tem em nossos corações. Mas e você? Final Fantasy VII também tem um lugarzinho guardado aí no seu coração? Conta aqui pra gente nos comentários. Ah, e não se esqueça de deixar o like. Se a galera curtir muito, a gente pode fazer um vídeo sobre toda a franquia Final Fantasy. Isso quando ela completar 35 anos em dezembro. Combinado? A gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.